Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim Lá por onde vou, a alegria me seguirá assim Na minha estrada, iluminada, tudo será feliz Meu coração pedi, cada minuto da vida serei protegido Por um amor maior, por uma paz melhor Que a luz munda aqui Nada me fará, césar meu trato de paz Sou feliz demais, toda alegria Que existe em mim, eu vou transmitir Com o Brasil, a versão desse amor sem fim Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Minha estrada, iluminada, tudo será feliz Meu coração pedi, cada minuto da vida serei protegido Por um amor maior, por um afáspiro Que a luz munda aqui Nada me fará, césar meu trato de paz Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus